Opinião, opinião, com Benedito Sainz. Existe uma palavra que define a pacificação e ela é armistício. É quando você joga as armas no chão e não tem mais nenhum estado de beligerância. Outra palavra difícil, que é de guerra. O Brasil está vivendo uma guerra por quem deveria ter o caráter de pacificação, o armistício. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entra em querela com o presidente do país, Jair Bolsonaro. Um diz que está magoado, o outro quer uma pacificação, mas diz também que está magoado, cheio de mágoas. Uns homens grandes, entende-se que era para poder, no mínimo, ter o bom senso do diálogo. Ninguém precisa em política, está dando beijinho, entendeu? Nada disso. Mas conversar é obrigação, porque os interesses não são deles, são interesses do país. O Brasil precisa das reformas, isso aí todo mundo está sabendo. Todo mundo está sabendo e está apoiando. Agora, os interesses pessoais estão sendo prevalentes, derrubando os interesses coletivos. Tanto assim que o ministro da Fazenda, o Todo-Poderoso Paulo Guedes, foi ao Senado, teve até bate-boca lá, porque o Senado também se acha sublime, acima do bem e do mal, e expôs a questão da reforma, que é fundamental. Mas, num determinado momento, ele afirmou que se continuar assim, sem acordo, ele pega o boné e vai embora. Aí, meu filho, imediatamente a Bolsa caiu, o dólar subiu e o Brasil ficou mais fraco. O governo começou agora há pouco tempo, é difícil, a gente sabe, são apenas três meses. Mas se nesses três meses, nesse período, não houver bom senso, evidente esse país não vai sair do lugar e vai patinar. A gente crê, agora mesmo os militares estão colocando para Bolsonaro, Bolsonaro, você vai lá conversar com o Maia, e ele vai conversar, vão sentar, vão dialogar, para colocar uns panos quentes nessa situação que não tem um fundamento assim forte para ser sustentado, ou que é sustentável. Voltaire e Rousseau são dois pensadores do período iluminista, franceses, eles eram divergentes, eles não combinaram de maneira nenhuma, porque Rousseau era mais voltado para a visão espiritualizada, do bom sovagem, enquanto Voltaire era muito mais racional, se posicionava com maior firmeza contra as coisas. E os dois brigaram, 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 e morreram praticamente no mesmo período e foram sepultados no mesmo lugar. E daí, eles não fizeram armistício intelectual, não fizeram armistício de pacificação, mas morreram no mesmo tempo, estão enterrados no mesmo lugar. E daí, ficou a história. Então, antes que o mal sucumba, ou então se torne pleno, que os dois façam as escolhas, o governo faça a escolha, os responsáveis pela política brasileira façam escolhas do armistício. Abandonem as armas, a beligerância. E vamos ao diálogo que o país vai precisar dessa pacificação. Porque se não houver, já viu aquele navio que está naufragando e não consegue chegar perto do porto? Vai afundar, meu filho. Bão só. Para quem não gosta de metáfora do mar, vai uma metáfora aqui do sertão. Está seco, árido e inóspito. Cada vez pior.